E o Centro de Especialidades Odontológicas do município é considerado uma referência no serviço de atendimento público. A prova disso é que já foi premiado várias vezes pelo trabalho realizado aqui em Varginha. E a partir de agora, os profissionais de odontologia passam a contar com um novo equipamento que deve contribuir para melhorar ainda mais a qualidade do atendimento prestado gratuitamente à população. O novo equipamento médico é um tomógrafo digital instalado no Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura, na Policlínica Central, em Varginha. Autoridades e profissionais do setor de saúde bucal do município participaram da cerimônia de entrega do equipamento hoje pela manhã. O novo tomógrafo promete agilizar os mais de mil atendimentos todo mês realizados no Centro Odontológico via Rede SUS. Primeiro é um momento de dever cumprido, de satisfação, de alegria, de entregar um equipamento desta natureza aqui para a nossa policlínica, em especial o setor odontológico. Mas quando a gente fala de uma alegria, que é importante, a gente reflete também as dificuldades. Porque um aparelho não vem assim, você dá um estalo aqui, o aparelho chegou, ligou, está funcionando e atendendo a população. Obviamente que teve o trabalho da equipe nossa, que fez aí a papelada, que é uma burocracia danada, você não consegue vencer essa burocracia, toda hora é um documento, é outro. Eles conseguiram, primeiro, desacreditaram no projeto, trabalharam no projeto, veio o vereador Túlio também, disponibilizou uma emenda considerável, praticamente 270 mil reais para que adquirisse esse equipamento. E agora sim, depois de tudo pronto, entregamos aos profissionais que com certeza vão prestar um serviço mais eficiente, com mais eficaz e com mais rapidez. O nosso serviço odontológico de viajinha tem sido premiado em diversas vezes, em diversos anos, pela sua eficiência, pelo tratamento adequado que tem sido prestado para a nossa população e nada mais justo que nós continuemos a investir nesse serviço de excelência para dar à nossa população realmente mais comunidade e mais, como é que eu vou dizer, no seu tratamento, para que ela tenha um tratamento mais apropriado. Esse tomógrafo vem, mais uma vez, a somar esse trabalho digno de todo o reconhecimento por parte da nossa população que é prestado através dos nossos servidores e dos nossos profissionais. O tomógrafo odontológico é o primeiro tomógrafo disponibilizado para a rede SUS em policlínica no Brasil. Existe tomógrafo que faz acompanhamento pelo SUS, mas nas universidades, mas em policlínica é a primeira do Brasil. A importância do tomógrafo odontológico vai ser no auxílio no diagnóstico de doenças dentárias e auxiliar numa melhor imagem tridimensional da boca do paciente para poder auxiliar nos tratamentos dentários, nas extrações dentárias e até mesmo nos complementos das doenças dentárias. Então, é uma fundamental importância essa aquisição desse aparelho hoje para o nosso município, que vai dar um melhor atendimento para as pessoas em questão da assistência odontológica. Olha, quero parabenizar aí a administração municipal, né, também os vereadores que destinaram emendas impositivas para que o Saúde Bucal de Verginha se torne cada vez mais referência. Acabei de conversar ali com o Eron, representante do CRO, que o município é o primeiro município do Brasil a ter um tomógrafo. Então, isso é muito importante para a nossa população. Haja visto que a Saúde Bucal de Verginha é referência. Várias vezes ganhou vários títulos aí nacional, então é mais um ganho para a população e tenho certeza aí que a fila vai diminuir cada vez mais e a prestação de serviço melhora para a nossa população. Nós estamos falando do primeiro tomógrafo computadorizado, Cone BIM, dentro de um centro de especialidades odontológicas do SUS no Brasil. Então, Verginha, cada dia mais na vanguarda desse serviço, que já é referência, como bem disse. Verginha já é bem premiada, sempre está saindo a nível nacional, a nível de Estado como referência. E agora, com esse trabalho, eu acredito que nós vamos assumir o primeiro lugar, a vanguarda à frente no Brasil, em cidades de porte médio, que é o caso do nosso município. É um tomógrafo que ele é pro SUS, né, então ele vai ser utilizado para a gente, para os nossos servidores aqui. E ele é regulado, como na saúde, de uma forma geral, o acesso a ele é regulado, quando há necessidade do tratamento aqui de uma imagem melhor, de um planejamento melhor, né, para que o prognóstico, para que o paciente saia daqui com um processo de cura mais acelerado. O novo tomógrafo é digital, captura e envia em tempo real imagens em 3D da boca do paciente. Além de agilizar diagnósticos, o novo equipamento é mais eficiente nos tratamentos dentários. O serviço odontológico, ele tem reflexos no corpo violentos, até na própria visão, dor de cabeça, uma série de outras coisas que muitas vezes a questão é da dentição. E é mais um aparelho que vem aí para contribuir para nós continuarmos a prestar um serviço de excelência. É um serviço todo gratuito à população, que funciona hoje na Policlínica Central, no Centro de Especialidades Odontológicas e Médicas do município de Varginha. As emendas impositivas foram um divisor de águas, no meu entender. Nós passamos ali do legislativo, de legislar, mas também passamos a ter um braço dentro do executivo. Porque essas emendas bem empregadas, bem planejadas, elas vão transformar a realidade das pessoas. A nossa ideia é que quando você consegue essas imagens melhores, o planejamento fica mais rápido, o atendimento fica mais rápido e a recuperação do paciente fica mais rápida. Isso diminui os retornos e o número de consultas. Então o interesse nosso também é que haja uma agilidade em todo esse processo de tratamento aqui no CEL. Desinvestimento na saúde, a palavra-chave é exatamente desinvestimento. É realmente difícil demais você mensurar isso, você mensurar isso. Por quê? A cada dia que passa, você tem que estar investindo. A cada dia que passa, a demanda está aumentando. Parece que a população brasileira está envelhecendo muito e ao mesmo tempo ficando muito doente. Porque a cada dia que se passa, o orçamento da saúde é aumentado. Para você ter uma ideia, nós devemos chegar o ano que vem acima de 300 milhões de reais na saúde. Então é uma quantia considerável, que a gente tem que refletir muito e tentar fazer o sistema preventivo. Hoje a prevenção é que manda para que a hora que chegar no processo curativo, a gente tenha menos investimentos e maior atenção à população. Esse é o caminho. O Centro de Especialidades Odontológicas funciona junto à Policlínica Central, localizada na rua Santa Catarina, número 40, no bairro Bom Pastor. Para outras informações sobre os serviços prestados e atendimento, basta entrar em contato pelo telefone 3690-2260.